Exato. Agora, você estava falando que você começou a se interessar pelo mercado financeiro e tal. Por onde foi? Em que momento? Você lê um livro, você viu uma... O que foi que aconteceu que você falou, opa, posso empregar a minha inteligência aqui? Olha, a primeira recordação que eu tenho falando sobre dinheiro especificamente, na verdade não é minha em si, é minha avó me contando. Minha avó por parte de mãe. Porque os meus pais separaram, eu tinha uns 10 para 11 anos, aí eu saí de Taubaté, onde eu morava, e fui para o Rio de Janeiro. E minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava com meus avós durante o dia. E mais ou menos nessa época, o câmbio que nós tínhamos no Brasil era de um real igual a um dólar. E no ano seguinte, praticamente da noite para o dia, nós chegamos a um câmbio de um dólar comprando dois reais. E eu vi um monte de notícia de jogador de basquete que ganhava em dólar, e agora tinha um dobro do dinheiro em comparação com o que ele tinha antes, né, aqui no Brasil. E a minha avó falou que eu comecei a fazer conta assim, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares, vou ter tanto não sei o quê. E ela, Bruno, nossa moeda é o real. E eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Então eu já falava isso. Que a sua moeda ia ser o dólar. Não entendi, eu só sabia que o dólar valia mais. Então eu comecei a fazer conta em dólar quando eu era mais novo. E depois, passando um tempo, quando eu já estava na adolescência, eu não vim de uma família pobre, mas não é uma família rica, é uma família de classe média. Então nunca faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. E eu falava, poxa, eu não quero passar pelos perrengues que eu vi a minha mãe passando. Porque não faltava nada, só que tinha dívida, tinha pagamento de juros, tinha estresse por conta de dinheiro. E estresse que às vezes afetava a relação da minha família, né, dos entes familiares. Afeta de fato. Afeta, pô, afeta. Se a gente for buscar... Não era confortável, não sobrava. Não era. Se a gente for buscar até causas de separação entre casais, essa é uma pesquisa americana e já tem tempo. Mas eu acredito que se fosse replicar aqui no Brasil, seria muito parecida. Você via que a separação, ela... O segundo maior motivo era problema financeiro. Só perdia pra infidelidade conjugal feminina. Porque a masculina ficava atrás ainda. Era terceira. Então passava dessa parte, ficava lá no meio. Era uma das causas maiores disso, né. Talvez até o casamento dos meus pais tenha acabado, entre outras coisas, por conta disso. Porque quando eles terminaram o casamento, estavam muito, mas muito endividados, né. Pra valores da época, era uma dívida do tamanho de um imóvel. Porque era uma dívida de 40 mil reais. Dá pra comprar um pequeno imóvel. E eles eram, apesar do meu pai ser uma pessoa super inteligente, a minha mãe também, eles tinham um perfil onde o meu pai era desligado com relação a dinheiro. Não ligava muito. E a minha mãe gastava de maneira descontrolada. Então aquilo gerou um acúmulo de dívida, gerou estresse entre eles. Então foi mais uma gota d'água dentro de um copo que tinha outros motivos também pra estar cheio. Mas eu vi aquilo, pô. Meu pai com dívida, minha mãe com dívida. Os meus avós, pra eles era normal ter dívida, mas era uma dívida mais tranquila, era um empréstimo consignado. Mas ninguém investia. Eu falava, poxa, por que ninguém investe, né. Então eu comecei a falar que com o meu primeiro salário eu iria fazer um investimento. Eu não sabia no quê. Eu sabia que existia renda fixa, que tinha ações em bolsa de valores, mas não sabia como funcionava. E eu fiz isso mesmo. Com 17 anos, quando eu passei a ganhar 400 reais, eu peguei 100 reais pra fazer meu primeiro investimento. Era até engraçado que eu falava com a minha irmã, meu primeiro salário eu vou investir. Mas também falava, com o primeiro salário eu vou comprar um notebook. Com o primeiro salário eu vou comprar um tênis. Eu vou te dar um presente. Você vai ganhar quanto, né? 10 mil de primeiro salário. E acabou que entre todas as coisas que eu fiz, o investimento tava lá. Eu investi 100 reais. Por critérios muito interessantes até. Foi no extinto Banco Real que o Santander comprou. Porque no Exército, quando você entrava, você tinha que escolher um banco pra receber o salário. Tinha duas opções na época. Era o Banco do Brasil e era o Banco Real. E aí cada banco dava uma palestra pra mostrar por que ele era melhor. Era na palestra do Banco do Brasil e o pessoal concursado do banco, né? Senhora, senhora. Na palestra do Banco Real e um gerente lá que trouxe umas 10 modelos. E falou, quem quiser abrir conta, só falar com essas moças aqui. E todas lindas, né? E eu com 17 anos pensando, é, eu acho que o Banco Real é melhor no final do Brasil. Aí eu fui abrir a conta no Banco Real. E depois eu fui ver, no que eu posso investir com 100 reais? Só tinha uma opção disponível na época. Hoje em dia tem muito mais opção. Você consegue investir com menos do que isso e com um leque muito maior. E muito tempo depois, né? Porque assim, os 100 reais que você investiu lá em 2006, foi isso? Foi em 2006. 100 reais lá de 2006 já não seria mais 100 reais hoje. Ah, mudou radicalmente. Pra comparar, você teria que ser um, sei lá... Não, é... Dá pra gente ver depois uma capulada de inflação. Os 800 reais hoje seria? Olha, se a gente for pegar desde 94 pra agora, o poder de compra dos 100 reais hoje equivalem a 14 reais. Então, enquanto com... Pra você comprar a mesma coisa que você comprava lá em 94 com o dinheiro de hoje... Então uns 700, 800 reais. Uns mil reais? É, quase uns 700. Seria isso, mais ou menos. É, a minha conta não foi tão ruim assim. Não passei tanta vergonha. Não, não, só a conta foi boa. Mas tá bom, uns 700 reais. Então, se você imaginar que pra pessoa hoje começar com o que o Bruno lá de 2006 começou, que era com 6 reais, hoje equivaleria a 700. Mas hoje a pessoa consegue começar com, sei lá, 5% disso. Com 1 real. É. Dá pra começar com 1 real hoje. Tem banco que aceita investimento a partir de 1 real. Sim. Logicamente, o que que isso vai mudar na sua vida em termos práticos? Nada. Uhum. Você vai ganhar... Ele fica vendendo uns centavinhos lá. É, tu vai ganhar 9 centavos no final de um ano, vamos colocar assim. Então não muda nada. Eu já fiz isso daí. Isso daí de 1 real ou 2 reais pra fazer teste. Pois é. E fica lá, gerando 8 centavos, 7 centavos. Mas é bom porque muda a chave na cabeça da pessoa. Foi o que aconteceu comigo. 100 reais, apesar de ser muito mais dinheiro naquela época do que é hoje em dia, também não iria alterar a minha vida. Só que depois de 2 meses, os 100 reais, eles foram investidos em um fundo que pegava empresas que tinham preocupação ambiental, né? Uma parte mais social. Então era um precursor de uma tendência que existe hoje que chamam de ESG. Uma tendência de preocupação com o ambiente, né? Environmental, social, parte social e de governança, governance. E aí, naquela época, tudo subia na Bolsa. De 2 mil a mais ou menos 2007, a nossa Bolsa subiu muito. Então em 2 meses, eu tinha ganho 40%. Os 100 reais tinham virado 140. Isso mudou a minha vida em termos práticos? Não, mas eu comecei a fazer conta de juros, né? Eu falei, nossa, se em 2 meses eu ganhei tanto, em 1 ano eu vou ganhar tanto, se eu botar mais 100 reais... Se eu botasse tanto... Aí eu já me vi, eu falei, nesse ritmo, em 10 anos, eu tô na capa da veja, assim, de braço cruzado. Como milionário. Só que, lógico, que não foi assim. O fundo subiu, depois ele caiu. Em 2008 veio uma grande crise. Mas depois que eu vi que dava pra fazer isso, eu falei, tem que estudar mais sobre isso.